Abra mão, mostre o M da mudança Quem trabalha sempre alcança um futuro promissor Transformou o Mato Grosso sem perder a humildade Trouxe indústria, emprego e renda, hoje tem prosperidade Transparência, honestidade e determinação Tá na palma da mão, tá na mão de quem sabe O povo já decidiu, pra senador é Blairo Rage Tá na palma da mão, tá na mão de quem sabe O povo já decidiu, pra senador é Blairo Rage No Senado Federal levará experiência Trabalhou sempre com garra e com muita eficiência Grande líder de coragem, o Senado vai ganhar Tá na palma da mão, tá na mão de quem sabe O povo já decidiu, pra senador é Blairo Rage Tá na palma da mão, tá na mão de quem sabe O povo já decidiu, pra senador é Blairo Rage O povo já decidiu, pra senador é Blairo Rage Tá na palma da mão, tá na mão de quem sabe O povo já decidiu, pra senador é Blairo Rage Transcrição e Legendas Pedro Negri